Fala meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, vídeo muito rápido aqui de notícias, porque no último vídeo que eu falei do remessa conforme, que o governo ainda não sabe o que vai fazer sobre esse programa, se vai aumentar a taxa, se vai diminuir, se vai cancelar, ele não sabe. E eu vi que muita gente ainda tem muita dúvida sobre o programa e está comprando errado, pessoal. Até hoje eu já fiz, sei lá, uns 20 vídeos explicando e tem gente que está comprando errado e aí fica reclamando. Pessoal, vamos aproveitar enquanto tem essa isenção, tem gente que não está sabendo aproveitar. Muita gente está achando que pode comprar lá qualquer produto que vai pagar um imposto menor por causa do remessa conforme. Então o pessoal está comprando aleatório, não está olhando se o produto já tem um remessa conforme ou se não está comprando, aí chega aqui e é taxado. Pessoal, vamos entender de vez por todas como é que faz para pagar menos imposto de maneira legal. É o seguinte, o AliExpress entrou no programa remessa conforme já tem um tempo e aí, né, produtos até 50 dólares, eles não pagam o imposto federal, que é o imposto maior. Ele paga o imposto estadual, que é de 17%. Então produtos até 50 dólares, 250 reais. Então, né, produto de 100 reais vai ficar ali uns 10 reais de imposto. Qual que é o segredo, pessoal? Na hora de você comprar, você tem que ver ali, né, o valor do produto e embaixo escrito o valor do imposto. Então está lá 200 reais, aí vai ter ali 20 reais impostos. Aí na hora de pagar, tem que aparecer também lá, porque às vezes some, né? Então na hora de pagar está lá 200 reais do produto, 20 reais impostos. Esse produto está no remessa conforme, esse produto não vai ser taxado quando chegar no Brasil. Então qual que é a vantagem disso, pessoal? Porque se você comprar algum produto que pode acontecer e ele não está no remessa conforme, fica lá só os 200 reais, sem um imposto, né, você não vai pagar imposto na hora. Se esse produto for taxado, algo que está acontecendo com muita frequência, você não vai pagar só os 20 reais, que é o ICMS do remessa conforme. Você vai pagar, pessoal, o imposto cheio, que é 92%. Então aí já pula, né, pra cento e tantos reais de imposto. Então ao invés de pagar 20, você vai pagar cento e tantos. Então você tem que comprar os produtos que já estão ali com o imposto. Porque o AliExpress até hoje não entrou 100%. Por quê? Porque lá são vários vendedores, né? O próprio AliExpress não vende nada. Lá são centenas de milhares de vendedores. E aí todos os vendedores têm que entrar. Ah, tem um ou outro vendedor que não sei porquê, ele não coloca ali a opçãozinha pra pagar o imposto na hora. Então você paga mais barato, mas aí depois o imposto é mais caro. Então eu vi vários comentários no meu último vídeo falando exatamente isso. Ah, eu comprei um produto de 60 reais e veio 50 reais de imposto. Ah, aí começou a xingar todo mundo, sendo que ele comprou errado, pessoal. Eu fiz tantos vídeos explicando aqui, tem que comprar já com o imposto ali na hora. Porque senão você pode... Ah, mas aí pode ser que passe sem taxa? Pode, pessoal. Você pode dar essa sorte, né? Mas, assim, pelo que eu estou vendo, quase nada tá passando sem taxa. Lá na Receita Federal, quando o produto chega no Brasil, eles olham lá se tem um remesso ou conforme ou não. Se não tiver, eles vão aplicar a taxa e a taxa cheia, tá? Então o pessoal tá pagando taxa mais cara. Então é melhor você pagar a taxa logo ali na hora de comprar. E esses dias eu fiz um vídeo também falando do estoque do Brasil. Produtos mais caros. Tem muitos que já tem estoque no Brasil, né? Essa caixa de som aqui, ó, que eu fiz vídeo recente, né? Que a Tribit, ela é uma caixa de 1.500 reais. Ela tem estoque no Brasil, então você não vai pagar imposto nenhum. Então tem que ficar de ouro nesses detalhes lá. Inclusive eu vou deixar na descrição o link da seção Brasil, lá do AliExpress. Parece que todos os produtos estão com estoque no Brasil, não vai pagar taxa nenhuma, tá? Então fique atento aí a esse detalhe que muita gente até hoje tá viajando aí e tá comprando errado. Então, às vezes, pessoal, tem o mesmo produto lá. Um que tá no remesso ou conforme, o outro que não tá. Então é melhor você pegar o que tá com remesso ou conforme, pagar aquele imposto bem menor na hora do que depois pagar o imposto maior quando ele chegar no Brasil. Pessoal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque eu achava que a maioria das pessoas já estava sabendo disso. Mas muita gente ainda tá nessa dúvida, né? E tá pagando mais imposto do que devia. E lembrando sempre dos meus grupos de promoção, Telegram e WhatsApp. A gente posta todos os dias as melhores ofertas do Brasil e da China. AliExpress, Mercado Livre e Amazon, a gente tem muito cupom exclusivo. E é de graça pra entrar nos grupos, pessoal. Link na descrição. Deixa um like aí e deixa um comentário se você foi taxado ou não. Ah, pessoal, e lembrando, pode acontecer de você pagar essa taxa lá na hora que você comprar o produto, né? Pagar ali os 17% do imposto estadual e depois esse produto ser taxado quando chegar aqui. Ah, tá, todos estão taxando. Não, mentira, pessoal. Mentira que são milhões e milhões e milhões de produtos todos os dias que chegam no Brasil. Um ou outro está acontecendo isso. Porque, sei lá, o sistema pode errar, né? Esse tipo de erro pode acontecer. Se aconteceu com você, não paga o imposto, pessoal. E já entra em contato com o AliExpress, com o vendedor que te vendeu. Fala, ó, eu paguei o produto, remédio conforme e agora estou me cobrando taxa de novo. O que eu faço? Aí o cara vai te reembolsar, ele vai resolver pra você, o vendedor, tá? Mas se você já pagou no AliExpress e por acaso, né? É raro os casos, mas caso aconteça, taxar de novo quando chegar no Brasil. Aí você entra em contato com o vendedor, tá? Antes de você pagar. E aí eles vão resolver, né? Porque dentro do programa não pode taxar de novo. Então, comenta aí se está taxando certo pra você, se não está taxando. Deixa pelo menos um comentário aí que me ajuda demais. Se inscreve no canal se for inscrito e tchau.